E aí pessoal, tudo bem? Com vocês, Rogério Gimenez pra mais um vídeo aqui do Vida de Advogado E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Vida de Advogado que está fazendo aí no finalzinho de janeiro 10 anos de existência Então, enquanto você assiste a nossa vinheta, já dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal Que eu já venho pra contar essa história Pois bem pessoal, agora em janeiro o Vida de Advogado está fazendo 10 anos Vida de Advogado nasceu lá em 2013 através da página do Facebook Já contei essa história pra vocês, mas eu conto de novo Eu trabalhava em um escritório, fazia audiências, cada dia era uma audiência diferente Então sempre acontecia alguma coisa, uma situação inusitada, no ônibus, no metrô Já contei várias histórias aqui E eu sempre tive a mania de escrever no Facebook o que acontecia Então a minha gestora me chamou e falou Rogério, olha, tudo bem, você escreve lá no seu Facebook Mas você está expondo o escritório, não é legal e tal Então, tendo em vista esse pedido dela de eu deixar de escrever Acabou surgindo a ideia de eu criar uma página no Facebook chamada Que eu dei o nome de Vida de Advogado Por quê? Porque ali naquela página eu ia contar o dia a dia de um advogado O que acontecia com a gente no dia a dia, as caras feias que a gente via no balcão Os processos que a gente ganha, os processos que a gente perde Os despachos que a gente dá com o juiz e leva cada abordoada E assim por diante Então eu criei uma página chamada Vida de Advogado Não sabia que essa página ia criar a proporção que criou Em relação a seguidores, curtidas e afins Aí eu resolvi fazer postagens também engraçadas Sempre voltada para alguma coisa que eu via Ou compartilhava alguma notícia jurídica E assim por diante E com isso a página foi crescendo E depois eu acabei criando os outros canais Que foi o Twitter, o Instagram O canal do YouTube, que é aqui onde eu estou falando agora E todos esses meios foram crescendo Acabei ganhando uma caneca de presente com o logo da página Aí o pessoal quis caneca também Começou a comercializar caneca Tem o nosso parceiro que é o Ateliê da Camisa Que faz as canecas, faz as camisetas E foi vindo a agenda, foi vindo o quadro Aí vocês entram lá no site do Ateliê da Camisa Para conhecer os produtos E também para ver os diversos modelos de canecas Que tem lá A caneca é o que mais tem Mas eu queria agradecer a vocês Porque sem vocês que estão aí do outro lado da telinha Eu não seria nada Então é graças a vocês que o canal é um sucesso E que está fazendo 10 anos agora em janeiro E calma que virá novidades por aí Podem aguardar Mas enquanto isso Eu agradeço A cada um de vocês Por assistirem os vídeos Compartilharem as postagens Assistirem as lives E assim por diante Um grande abraço a todos E meu muito obrigado Tchau, tchau 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 Tchau